E tomou posse o novo presidente da EMATER. Muito obrigado, saúde e paz para todo mundo. Geraldo Sandri entregou o cargo para Edmilson Pedro Pelizzari, ex-prefeito de Pinhal, mestre em administração e servidor do Banco do Brasil por três décadas. Edmilson, qual a sua expectativa agora como novo presidente da instituição? Nós temos uma expectativa muito positiva. A EMATER vem de um bom trabalho, conduzido até então pelo nosso presidente Geraldo Sandri, que fez um belo trabalho na recuperação, agilizando muitas situações. E certamente nós poderemos dar continuidade a este trabalho e poder fazer um trabalho de qualidade na extensão rural. Sabemos dos desafios que estamos assumindo, mas certamente com a nossa equipe de diretores, de gerentes, de colaboradores, haveremos, através de muito diálogo, de conversas, tomarmos as decisões corretas para que a gente possa fazer com que a nossa instituição, a EMATER-ASCAR, preste cada vez um melhor serviço. Dizer que a EMATER hoje tem um déficit de servidores, nós iremos trabalhar incansavelmente, o processo já está em andamento, para que a gente possa repor esse quadro de colaboradores e podermos, assim, lá na ponta, lá nos escritórios municipais, proporcionar com que as municipalidades façam adesão de um número maior de colaboradores e a gente possa prestar esse serviço na extensão rural, afinal de contas, é um trabalho importante que faz com que o desenvolvimento aconteça nos municípios, no Estado e também, principalmente, melhorando a qualidade de vida da nossa comunidade. O senhor tem conhecimento da EMATER como o senhor foi prefeito de Pinhal e também nos últimos meses, agora, como assessor da presidência da instituição. Qual é a sua avaliação aqui sobre a instituição e que projetos, quais as prioridades que pretende seguir na EMATER e que projetos pretende implementar? Certamente. Nós conhecemos a EMATER de longa data, lá do nosso município. A gente teve a oportunidade de ser vice-prefeito, de ser prefeito por dois mandatos e a EMATER sempre tem sido parceira, tem colaborado e trabalhado para o desenvolvimento do nosso município, principalmente os municípios que têm a sua economia na área da agricultura. A EMATER tem um papel importante e fundamental para que as coisas aconteçam. Dizer que estamos aqui na casa há três meses e, certamente, esse período também nos proporcionou que a gente pudesse ir conhecendo melhor a parte de administração funcional. Sabemos que muito ainda haveremos de conhecer ao longo dos dias, mas nós temos aí uma equipe que tem todas as condições de nos dar o suporte para que a gente possa fazer um bom trabalho. Como falei antes, nós temos aí um desafio muito grande. na reposição desse déficit de colaboradores, nós temos a questão do passivo trabalhista, um valor considerável. Temos aí situações com os quadros funcionais que estão em tratativa. Nós queremos fazer da melhor maneira, poder ir resolvendo os problemas gradativamente, afinal de contas, este é o papel do gestor. Sabemos que esses desafios, eles são grandes, mas estamos, como eu falei antes, com muita determinação e muita vontade. Contando com o apoio e a colaboração de todos, haveremos de fazer com que a EMATER tenha uma solidez financeira, mas, principalmente, nós temos que pensar que o foco da EMATER é na extensão rural e nós temos que levar esse atendimento lá na ponta, através dos escritórios municipais, dos produtores nos municípios.